Pois é povo, pessoal! A festa estava muito boa! Muito podia ouvir as meninas que eu gosto de dançar comigo Até que eu vi uma briga da outra que eu gosto de dançar aqui também Eu não estou surto com essa vez, mas foi bom demais aqui no Camargo Aqui no Repórter, eu estou falando aqui no Camargo E foi bom demais aqui no Camargo Essa festa é ótima demais! Eu fazendo um picotrote como o Repórter Arthur e Emmanuel Rotobatista Então, é o Repórter! Aqui está foda demais o Camargo Pois é, gente! Tchau!